Música Ai eu me lembrei agora que eu esqueci de passar batom Ai eu vou ficar assim mesmo, não tem problema né Oi meninas, meninos, e aí tudo bem com vocês? Então hoje eu vim gravar um vídeo, ai que eu faço tempo que eu não gravo um vídeo E vim conversar com vocês, falar algumas coisas Eu sei que eu falo demais, me desculpem, mas eu tô com saudade de vocês terem conversar Primeiro, tem uma notícia muito legal, tá rolando um sorteio lá no meu Instagram Que é esse aqui, que é em parceria com a loja My Story E com as meninas, a Nath, a Amanda e a Jaya Então a gente tá fazendo um sorteio bem legal, se vocês quiserem lá participar Pra vocês ganharem, tem todas as regrinhas lá na foto pra vocês E a gente comprou 30 mil inscritos, eu tô muito feliz, muito obrigada por todo mundo Logo logo eu vou ver se eu penso em algum sorteio, alguma coisa pra presentear vocês também Porque eu quero de alguma forma conseguir demonstrar o meu carinho pra vocês além dos vídeos Então não sei quando eu vou conseguir bolar, mas eu já tô pensando Tipo, pelo menos até o final do ano eu vou conseguir bolar uma coisa bem legal pra vocês Mas um recado, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu tô bem desorganizada com os vídeos O que aconteceu? Eu não sei Eu tô muito lerda pra editar vídeo e eu sou chata, eu gosto de editar bem os vídeos pra vocês Não que fica a edição, mas eu sempre tento, tipo, eu vejo que eu errei alguma coisa, eu vou lá e tiro Porque hoje em dia tu não pode errar nada, né? Tu não pode errar senão já estão caindo, matando-se, mas eu não dou bola Não quero passar coisa negativa pra vocês Eu vou tentar me reorganizar, desculpa aí se tá meio, mas eu vou tentar me organizar de novo Hoje eu vim processar vídeo de comprinha porque eu não queria deixar vocês sem vídeo E como eu recebi algumas coisas e comprei bastante coisa, vim fechar o mês de agosto Que foram as minhas compras que eu terminei de fazer agora em agosto Então nós estamos no início de setembro, então eu já aproveitei pra vir mostrar tudo pra vocês Pra não acumular pro final de setembro E vim dar esses recados pra vocês Semana que vem eu vou viajar, também por isso que eu tô enrolada Porque eu tenho que deixar vídeos prontos pra semana que vem e não tô dando conta dos vídeos de agora Então o que eu vou fazer? Semana que vem tem aquelas séries de vídeos de produtos da Mary Kay Que vocês me pediram muito quais são as cores que eu indico Por que a base da Mary Kay estoura Alguns porquês Então eu vou explicar algumas coisas pra vocês Que eu senti todo esse tempo trabalhando com a Mary Kay E eu espero muito que vocês gostem Vai ser uma série, vai ser em sequência Mas era isso, eu vou mostrar minhas comprinhas que eu fiz pra vocês Eu espero que vocês gostem do vídeo e que vocês me compreendam E os recadinhos que eu dei pra vocês Então vamos lá conferir quais foram as coisas que eu comprei Pra finalizar o mês de agosto que já passou Todos os preços durante o vídeo que no outro vídeo de comprinha vocês pediram Amanda, tenta deixar o preço Então eu vou deixar o preço aqui pra vocês E já saiu a coleção de verão Mesmo que tá esse frio Saiu a coleção de verão da loja Dani Rosemack E saiu a coleção de verão E eu enlouqueci e falei Comprei duas peças já de verão Mesmo que tá no frio Eu comprei porque aí são lindas demais E eu comprei esse vestidinho aqui, ó E ele tem esse recortezinho assim, ó E aqui, ó Ela é assim no ombro, ó Tem esse buraquinho no ombro E aqui pega o braço, ó Então eu achei muito bonitinho E é um vestidinho, ó Deixa eu ir mostrando, ó Ele é bem acinturadinho E ele é rodadinho Bem rodadinho E ele é bem geladinho Bem fresquinho Então eu gostei muito E é PP E esse aqui foi 166 Agora é uma saia Que ela fica bem justinha Bem bonitinha E eu gostei também da estampa Que é uma estampa de listras na vertical Vertical? Apresentar? Diagonal Na diagonal E é Eu achei muito bonitinho, ó Ele é assim É uma saia que a cintura é bem Deixa a cintura bem fininha E na perna ela também fica bem bonita Deixa a gente bem sedutora Essa saia é na PP E foi 119 Então, se vocês quiserem Eu deixo o Instagram da marca Aqui no box de informação pra vocês A próxima comprinha Eu comprei essa bolsa Gente, eu não uso bolsa Pra quem me conhece sabe Que eu não uso bolsa Eu até gravei um vídeo aqui no canal Que tem na minha bolsa Porque aquela era a minha bolsa Que eu levava pro Felipe Tá cheia de gambiarra Dentro daquela minha bolsa Meu, tinha tudo que vocês podem imaginar Mas era uma bolsa Tipo, que eu deixava dentro do carro Com tudo, sabe? Mas agora eu comprei uma bolsa Pra mim ter Pra eu botar minha carteira Botar meu dinheiro Botar meu celular Então, eu comprei essa bolsa aqui Que ela é da Schutz Ó E ela é grande Ela não é pequena E eu achei ela muito bonita Com esses detalhes em dourado Que é tipo metalzinho E ela é dessas bolsas Bem quadradinhas Eu não sei o nome dela E ela é bem grande Ela não tem divisórias, ó Isso que eu gostei Porque eu posso colocar o note aqui Tem só essas divisórias aqui, ó Dá pra mim botar os cartões de memória E as coisas Então, eu comprei ela E eu achei ela bem bonita, ó Então eu gostei Ela foi R$489,00 E todo mês eu compro coisa Na Belly Store Que muitos de vocês me perguntam Aonde que eu compro Aquelas esponjinhas bem pequenininhas E aquela esponjinha pequenininha Eu comprei na Belly Store Eu vou deixar o link do Facebook Aqui embaixo dela pra vocês Então, aquela esponjinha pequenininha Eu compro lá E ela é bem baratinha Eu acho que ela é R$35,00 O par, então, sai R$17,50 cada uma E esse mês eu peguei com ela Um moroconóio Que eu já fiz um vídeo de hidratação No meu cabelo E eu adoro ele aqui no canal Tem um cheiro maravilhoso E pra mim é o melhor óleo, sabe? Ele é muito potente Dá pra te hidratar só com ele Passar nas pontas e dormir E hidrata muito É mesmo um óleo de tratamento, assim E ele dá um brilho lindo Se tu quer passar só ele Depois que sai com o cabelo Então, eu adoro esse óleo E, se eu não me engano Eu peguei R$150,00 esse grande Aí, o que mais que eu comprei? Esse mês eu fiz pedido da Mary Kay Pra quem não sabe Minha mãe é consultora da Mary Kay Daí eu compro as bases E as coisas e tudo mais Comprei umas 15 bases Mas eu comprei em monte Então, tem muita comprinha da Mary Kay Comprei três pós compacto Mineral da Mary Kay Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os três Já que base eu vou falar nos próximos vídeos Que vão vir durante a outra semana Eu comprei três cores Que foi uma clara, uma média e uma escura E o primeiro que eu comprei foi o Ivory 2 Então, foi esse aqui Que é um bem branquinho, ó O outro foi o Beige 1 Que daí já seria pra uma pele mais bege Não tão branca, ó Ele é intermediário Mas ele também não é escuro Acho que daria pra ter pegado o Beige 2 também Que daí seria mais pra uma morena clara E eu peguei o Bronze 1 Que seria bem pra morena Que daí já é mais escuro Ele tem fundo alaranjado Aí que eu digo Teve um vídeo que eu fiz De produtos que eu não gostei Que eu falei que eu não gostei do pó Nem desse porque era muito laranja Ele era um pó laranja Não confundo laranja Ele era laranja Então, foi por isso que eu não gostei dele Muita gente me entendeu errado Ah, ela comprou a cor errada E não gostou do produto Tá reclamando do produto Não é isso gente O tom daquele pó Não dá pra usar É muito quente Subtons de pele Que é legal ter um tom mais laranja Mais quente Mas aquele pó é laranja Esse aqui é um tom quente Que dá pra usar tranquilamente E é bem bonito pra morenas Então eu comprei esse pó aqui Ó Esses três estão vendo É um bem claro Um médio e um escuro E eu vou deixar o valor deles passando aqui Porque eu não lembro de cabeça quanto foi Aí a comprinha mais esperada da vida O que vocês acham Pela essa taxa vermelha aqui Essa caixa preta Coisas da Kelly Jenner Eu sempre só vi e cobiçava Tinha muito medo de comprar Aí eu fui Tinha lançado a paleta dela Eu tava louca Eu queria muito ter ela logo Pra poder vir mostrar pra vocês Porque eu enlouqueci Eu sou louca por paleta Os batons eu também sou meio enlouquecida Mas eu não tive coragem de comprar Sabe? Porque o batom líquido Tem muita marca nacional barata Que tem uns batons líquidos maravilhosos E que são dupes Tipo, pausa para feministas Tem uns batons lindos então E ela vem assim Gente, eu fiz um unboxing Vou deixar passando rapidinho aqui pra vocês Mas peraí que eu vou falar antes Ela vem nessa caixinha aqui Fui taxada E eu vou deixar o vídeo passando aqui pra vocês Eu tô bem louca nesse vídeo Eu não sei o que que deu Eu gravei Mas eu vou deixar passando aqui pra vocês Que eu falei o quanto eu fui tributada Que foi no dia que eu fui buscar E eu tava indignada Então eu gravei o vídeo E mostrei abrindo com vocês Que é meio que um unboxing Ignorem minha cara de louca Sério, eu tava sem maquiagem Ai, Jesus Nossa, tô aqui no carro Tá chovendo E eu fui buscar isso aqui Eu fui taxada E só deixa eu contar Eu vou aproveitar aqui Isso aí agora E vou contar pra vocês R$47,00 é o valor de pagamento Da taxa Não sei do que Dos tributos E daí tem mais Umas outras taxas R$12,00 Do despacho postal Que eles cobram E o imposto R$80,00 Com R$78,00 O total R$92,00 Altou na minha taxa Deu R$140,00 Em cima disso aqui Se fosse realmente O 60% Em cima Que falam que só podem taxar 60% Em cima Tinha que dar R$105,00 Então fui taxada Pra mais Mas não fizeram Cálculo muito certo Não Vamos fazer o que Imposto Que taxada E eu não Eu paguei Porque, né É o produto Que eu queria muito Então eu vou Abrir aqui já Pra vocês Peraí Estragaram tudo A minha caixa Olha só o jeito Ficou a caixa Eles arrebentaram tudo Encheram de fita adesiva Nossa Correio Sacaneou a minha caixinha preta Hein Ah Jesus Olha aí É uma caixa tão bonitinha Olha aqui Vem assim Com uma almofadinha Pra proteger Nossa Que legal Vem um cartão Aquele Aí aqui vem Mais algumas coisinhas Aqui vem A nota fiscal E daí aqui vem Mais um acolchoadinho E aqui vem a paleta Olha gente Ai É muito pequenininha Meu Deus do céu Sério gente É muito pequenininha Olha O tamanho Mas vamos focar na paleta Não Minha cara Sem maquiagem Aí assim Quebrar a paleta Antes de usar Aqui é metalizada Ai Achei muito bonitinha Olha Que linda Nossa Muito bonita Olha Mas as sombras são grandes É uma paleta pequenininha Mas as sombras que tem dentro São bem grandes Só que veio meio sujo Vem um papelzinho Né Veio meio sujo Assim ó Sabe com algumas sombrinhas Ó Tá Conseguindo ver aqui Ai Tô louca pra gravar um vídeo Vocês querem? Então eu fui lá buscar Saiu ao todo Eu paguei 175 Mais 140 Saiu tipo uns 300 E alguma coisinha Eu vou falar bem certo No vídeo pra vocês Que agora na verdade Eu só gravei um box Porque eu sei que eu não ia me aguentar Esperar chegar até em casa Pra abrir Me arrumar Maquiar Aí gravar o vídeo E daí mostrar pra vocês Então resolvi fazer meio que um box Né É como se diz Porque eu nunca me aguento Em abrir caixinha E eu espero que vocês tenham gostado Então vamos lá Vamos voltar ao vídeo Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Eu derrubei ela já Quase quebrei a paleta Quase tive infarto Coração Ela tem esses olhinhos aqui Ó Tão vendo que é tipo um metalizado aqui Que chora assim Um negócio E ela é de imã Ó É de papelão e de imã E tu abre e vem as sombras aqui Eu senti falta de um espelho Mas né São maravilhosos os tons Aqui atrás vem o nome de cada um Bem certinho Vem nove Vem nove tons E dividido no valor Deixa eu ver quanto sai Saiu 320 ao total Mais ou menos E dividido por nove Esse valor Saiu 35 cada sombra Então tipo Uma sombra unitária Às vezes tu vai pagar 25 20 pila Então tá Até vai Tá valendo Eu que trabalho com isso Ok E são tons lindos Muito pigmentados Toda essa maquiagem aqui Que eu tô Eu fiz com essa paleta Antes de gravar pra vocês Porque eu tinha que passar alguma coisa Na minha cara Pra vir gravada Se vocês quiserem Vídeo dessa maquiagem Eu regravo Porque eu não gravei Hoje eu me maquino Mas se vocês quiserem Muito, muito Clique em gostei E me diz aí embaixo Que eu vou saber Que vocês querem E eu gravo Eu vou fazer um tutorial Dessa paletinha aqui Usando só ela Mas eu vou fazer Uma outra maquiagem Mas se vocês quiserem Essa também Eu gravo pra vocês Só me falarem Então vamos pro recebido Pra última coisa Ai Jesus Que me fede Mega Eu mostrei no meu snap Pra quem não me acompanha No meu snap Meu snap é esse aqui Tem um bicho aqui Meu snap é esse aqui E eu mostrei Que tinha chegado Os cabelos pra mim E ele vem assim Vem muito bem embaladinho Sério gente Vem muito rápido Vem nessa caixinha aqui Que é o Mega Da marca Marca Irresistible Agora pega E é da marca Irresistible Me Alguma coisa assim Se você falar errado E veio o Mega Ficou bem na cor Do meu cabelo Até Ficou um pouco mais claro Mais amarelo Mas eu coloquei E mesclou bem Eu mostrei lá no snap Pra vocês E eu vou deixar O link desse cabelo Aqui e da cor Aqui embaixo Pra vocês E eu vou fazer Um vídeo aqui no canal Contando tudinho Pra vocês E ele é cabelo natural Pelo que eles falaram lá E eu vou me informar Bem certinho E vou fazer um vídeo Bem legal com vocês Sobre o cabelo E eu espero que vocês gostem Muito obrigada Por me enviarem Eu adorei Sério gente Eu nunca usei Mega E eu adorei receber Muito obrigada mesmo E era isso Esse foi o vídeo Essas foram as comprinhas De hoje E daí eu já aproveitei Já conversei bastante Porque se tivesse mais coisa Ia ficar mais longo E espero mesmo assim Que vocês tenham gostado Tem muito beijos Pra me mandar Sério gente Tem muito beijo Eu vou mandar hoje Pra vocês Então eu vou tentar mandar Nos vídeos quase todos Que eu tiver Eu vou tentar mandar pra vocês E eu vou mandar alguns Se teu beijo não tá aqui Mil desculpas Vai tá nos próximos Porque tem muita gente Eu fui anotando por ordem Que foram falando Foram me pedindo Eu fui anotando Então hoje eu vou mandar Alguns Nos próximos eu vou mandar mais Não se preocupe Que seu beijo vai tá No próximo vídeo E vamos lá Começar pelos beijos Primeiro beijo Vai pra Brenda Monteiro Um mega beijo Brenda Segundo beijo Vai pra Gabriela Gabriela Mirella Stunk Não sei se é assim que diz Seu sobrenome Me desculpe Um mega beijo O outro beijo Vai pra duas Letícia A Letícia Lopes E a Letícia Hanna Um mega beijo Letícia E vamos para os três últimos beijos Que vai pra Lívia Camila Pro Lucas Adriel E pra Ronielle Silva Um beijão Muito obrigada Por me pedirem beijo Eu fico muito feliz Que eu vejo o carinho Que vocês tem comigo E era isso Esse foi o vídeo de hoje Desculpa se ficou muito longo Fui algumas comprinhas Eu vou voltar com maquiagem Do Maquiando o Cliente Vou fazer a série De maquiagem Das maquiagens da Mary Kay Que eu indico E vai vir o Se Inspire na Foto Pode deixar Todos os vídeos Eu tô preparando Tá a caminho Um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau